Ainda às vezes até eu fico vendo Alguns comentários no Instagram Acho que em algum site Fala, pô, Dudu é fominha Se eu não fosse fominha eu tinha 300 assistências Então Porque, pô, eu sou atacante Um desatacante aí do Brasil Que mais dá assistência Não tem como eu ser fominha Não tem como o pessoal falar que eu sou fominha Às vezes eu deixo de fazer gol pra dar passo pros meus companheiros Na dúvida eu dou passo pros meus companheiros Na certeza que o meu companheiro Possa fazer gol Às vezes até brinco Porque às vezes eu tenho que ser mais fominha Pra eu poder fazer mais gols Porque às vezes a equipe vem me dedicando Ao Palmeiras Ao time, acho que isso é o mais importante E sempre ter visto dentro de mim O importante primeiro é o time Depois o individual Isso eu carrego pra minha vida Aqui no Palmeiras E eu venho fazendo isso muito bem Aqui no clube E o 16 Acho que eu dei 17 Ou 16 assistências Em 2016 Em 2016 Pô, eu só levantava a bola lá para Vinha o Vitão O Vitor Hugo E o Mina E atropelava os caras Eu sempre quis ser jogador de futebol Eu sempre com 7, 8 anos Eu já ia pros campos de terra lá em Goiânia Com meus primos Com meus tios Meus tios sempre jogou Meus primos Meus tios sempre jogou lá nos campos de terra em Goiânia Até no time chamado Explosão Que até hoje eu Quando vou em Goiânia Às vezes jogo futebol com eles lá no campo de terra Mas eu nunca passo aí na minha cabeça A não ser alguma coisa A não ser jogador de futebol Então eu comecei a levar mesmo a sério Quando eu fui pra base do Cruzeiro Quando eu tinha 12 anos Aí eu comecei a falar Pô, tenho que fazer as coisas certas Pra ser um grande jogador de futebol Fiquei lá na base do Cruzeiro Até 17 anos Aí logo 17 eu subi pro profissional Depois fiquei até os 18 Pra 19 Fui pra Ucrânia Teve um período que eu fui emprestado pro Curitiba Do Cruzeiro Pra me jogar a Série B Joguei A gente ganhou a Série B lá no Curitiba Foi muito bom pra mim Essa passagem minha pelo Curitiba Que eu trabalhei com o Ney Franco Depois o Ney Franco levou eu pra Seleção Sub-20 A gente foi campeão mundial Sub-20 Então Depois Voltei pro Cruzeiro e fui pra Ucrânia Aí depois da Ucrânia eu voltei pro Grêmio Por empréstimo de um ano, né Daí 2015 pra cá Onde que eu falo que mudou minha vida, né, cara Que eu vim pro Palmeiras Que eu me tornei um jogador melhor Uma pessoa melhor Acho que devo muito pro Palmeiras Graças a Deus Deu certo, né Essa contratação minha aqui Pra mim vir pro Palmeiras Espero, como sempre falo, cara Espero continuar bastante tempo aqui Conquistar mais títulos Que eu já conquistei aqui dentro do clube Deixar a minha história cada vez mais bonita Aqui dentro do Palmeiras Só lembrando que Dá certo A gente fala mais Fala com mais orgulho, né, cara Poderia ter vindo pra cá E ter dado errado Como no começo do ano de 2015 Não tava muito legal Não foi muito legal pra mim, né Que eu errei o pênalti contra o Santos Teve expulsão Então as pessoas estavam falando Pô, esse é o Esse é os jogadores Que os times estavam tudo brigando Entendeu? Esse é o chapéu É, brigado pelo chapéu Que não sei o que Mas depois eu pude reverter isso Pude jogar bem Pude ajudar o Palmeiras A conquistar títulos Eu acho que isso é o mais importante Na carreira do jogador Vim pro clube E não só vim por vim, né Vim deixar seu nome escrito no clube Escrever uma história bonita Dentro do clube Eu acho que isso eu venho fazendo Desde 2015 pra cá, né Claro que com muitos Alguns erros, né De comportamento De postura dentro de campo Mas hoje, graças a Deus Isso mudou completamente Você não vê meu nome Em nada de polêmica dentro de campo Eu corro de polêmica Hoje até os árbitros falam Chegam em mim depois dos jogos E me dá parabéns, né Pela minha postura Pelo meu jeito Que Meu jeito que De ser dentro de campo Que está sendo dentro de campo Como você evoluiu, né Isso, como evoluir Como as pessoas me veem como exemplo Agora dentro do campo Fico feliz Fico orgulhoso Por isso, né Porque a gente ali dentro de campo A gente é É o espelho pra muitas pessoas, né Pra própria criança Vou dar o exemplo O que está acontecendo agora Com o nosso treinador Acho que é isso que aconteceu O que aconteceu comigo Pô, os juízes já via Pô, o cara reclama Já toma Já vai dar amarelo Já sabia que eu ia reclamar Mas eu ia dar amarelo E eu acho que é o que está acontecendo Com o nosso treinador hoje Com o Abel Às vezes ele reclama E o seu juiz já vem E dá amarelo Não quer nem conversa, né Eu acho que a gente Eu melhorei A gente tem que melhorar E acho que isso é uma É Eu acho que Ele tem a consciência disso Eu tive a consciência disso Lá atrás E melhorei Então acho que A gente tem que viver Sempre procurando E melhorar A postura nossa Dentro de campo Fora de campo Pra gente poder Ser exemplo É, e o Quando o jogador deles Perdeu aquele gol No finalzinho O Nilson É, o Nilson Sem goleiro, cara A gente falou Pô, tem tudo Pra gente ganhar, né Aí se eu não me engano Na semana a gente foi Pra Atibaia Ficou em Atibaia Treinando É E cara, eu acho que As pessoas de fora Deu muita munição Pra gente, né Porque falava já Que o Santos era campeão Que o Santos era Já tinha feito O pôster De campeão Tudo E isso é normal Isso todo time faz Quando tá jogando Uma final E ganha o primeiro jogo Mas colocar isso Na televisão É, ficar falando É, fazer música E tal Acho que isso Isso acho que Leva mais munição Pro Pro time adversário E a gente pegou Aquilo com muita munição Pra gente E a gente focou Em fazer uma grande final Né E cara Eu acho que O papel da torcedora Foi muito importante Pra gente ali também Né Cara Porque eu Sinceramente Tenho o que Vai pra nove anos Que eu tô aqui no Palmeiras Caraca Desde aquele jogo Cara Acho que aquele jogo Foi um jogo Que Depois daquele jogo Começou a fechar as ruas Que não sei o que Né Mas mano Aquele jogo Foi incrível Cara Torcida por todo lado Do estádio Ficou Não sei quantos Mil torcedor Pra fora do estádio Na rua Fora o corredor Recepcionando você Então acho que Até arrepio Quando fala Porque cara É coisas que Que o futebol Proporciona pra você Né Que É incrível Isso A gente vê A paixão O amor do torcedor No olhar Nas atitudes Do torcedor Às vezes até Quando é pra ruim A gente vê também Porque os cara Fala Xinga Porque os cara Amam Porque os cara Gostam Não é Não é de sacanagem O cara tá ali Os cara Gostam do Palmeiras Eles não gostam Do Dudu Não gostam Do Luiz Eles gostam Do Palmeiras Cara Quem tá vestindo Aquela camisa Ali tem que Representar o Palmeiras Então acho que Isso a gente A gente leva A gente leva Em consideração Acho que Esse grupo Agora que tá aqui Como outro Se passou Que ganhou também Quem não ganhou Também Acho que a gente Sabe A importância Do Palmeiras A gente sabe A importância Desse Desse clube Pra quem tá Vestindo essa camisa O Praz Merecia fazer Esse gol Acho que Se não me engano Primeiro goleiro A fazer gol Em disputa de pênalti Do Palmeiras Ah do Palmeiras Não é a menor dúvida Porque o Marcão É isolado O título O Marcão Foi legal pro Praz Também Porque o cara Pegou Pegou muito Ajudou nós Muito O último lance Contra o Fluminense Um lance do Fred Que ele fez a defesa Depois pegou dois pênaltis Praz merece também Muita estudo Que ele viveu Aqui no Palmeiras Passou por muita coisa Tá aí desde Do ano Do rebaixamento Ele chega no final do ano Jogou praticamente A série B Jogou a série B Então o cara Sensacional Um cara que a gente Respeita muito E merece todo O carinho E o reconhecimento Aqui no Palmeiras Mas o que foi Difícil falar Um dos melhores anos Assim né cara Porque sempre venho Fazendo grandes temporadas Aqui no Palmeiras Né Essa temporada Que tá sendo Um pouco abaixo De número de gols Né Mas se você for pegar Participações Em gols Jogadas Eu ponho Muito na minha cabeça Assim cara Quando chega final Semifinal Esses jogos assim Se nesses jogos O que eu jogo Num jogo Eu tiver feito um gol Todo mundo ia falar Que eu Porra Maior jogador Que tem Que não sei o que É Porque cara Eu sempre participo bem Se você for pegar Nesses grandes jogos Eu sempre faço jogadas Sempre É É Faço Grandes jogos Entendeu Às vezes É o que Acho que falta Pra mim O gol É o que falta Pra mim O que as pessoas falam Eu sei mais fominha Entendeu Pra mim poder fazer gol Nesses grandes jogos Porque às vezes Eu sempre É Vejo O O O O grupo Vejo o time Né E às vezes É As pessoas não veem isso As pessoas veem É o que eu falo É o É o sinal que chega No celular Do gol Né Mas eu acho que Fico É Faço grandes temporadas Aqui no Palmeiras Sabe Desde Desde 2015 Pra cá Eu acho que Pra mim Não foi muito legal O início de 2015 O resto Pra mim Não tenho nada Que reclamar Se fosse pra ser igual Poderia ser tudo igual Como tá sendo Eu vou ser Porque eu não consigo Ser outra Outra pessoa Eu não consigo Ser Cara Tipo Esse fominha Que eu preciso ser Eu não consigo Cara É algo dentro de mim Eu procuro sempre Fazer o melhor Pro time Entendeu E claro Que pra mim Sempre Quando vai sair O time bem Eu vou estar bem Entendeu O importante É o time Ser campeão Lá na frente A gente vai Tá participando Dos premiações Como eu sempre estive Entendeu Sempre que lá em casa Tem seis bolas de prata Duas bolas de ouro Ele alugou uma casa nova Pra botar É Eu sempre tenho Que pôr isso na minha cabeça Primeiro é o coletivo Primeiro é o time Depois aparece o individual Eu acho que isso a gente É É É É bastante Participativo aqui no Palmeiras Acho que todo mundo Do time Também entende isso Fico feliz Em campo Tô sempre na Tô sempre Como a gente fala Tô sempre na arena Tô sempre Jogando Tô sempre treinando Não sou jogador Que falta treino Que chega atrasado Então cara Acho que Quando eu parar De jogar futebol Quando Encerrar minha história No Palmeiras As pessoas vai Vai chegar aqui Pra jogar E vai falar Pô Que você seja Que nem o Dudu Que honrou a camisa Que Respeitou o clube Que Ganhou títulos E que Olha pra trás E vê a história bonita Que se criou Dentro do clube Acho que isso é mais Mais importante Pra mim Na base do Cruzeiro Eu jogava Como meia Porque naquela época Jogava muito De lousango Que era tipo Um camisa 10 Então cara Eu sempre falo É o que eu falo Pro treinador Pro Abel Cara Do meio pra frente Você pode pôr Ali em qualquer posição Que eu vou desenrolar Entendeu Cara Já teve momento Que Quando o André Assumiu Um final De ano Acho que foi 19 Não sei Quando o André Assumiu Ele pôs eu De número 9 De falso 9 Pô E fiz gol De cabeça Fiz gol Lá em Campinas 2 contra o Goiás Então cara Cara Você tem que sempre Como sempre falo Agradecer a Deus Por me dar Essas oportunidades Por me dar saúde Cara E pra mim Como eu falo Quando eu boto A camisa do Palmeiras Não sei cara Acho que transforma Acho que alguma coisa Que baixa em mim Sei lá E cara Quando eu entro Naquele estádio ali Enxergo outra coisa Enxergo fazer o meu melhor Fazer um 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 bom jogo Fazer o torcedor Voltar feliz pra casa Eu acho que isso Eles Olha pra mim E vê isso Uma pessoa Que eles podem contar Que eles podem Falar que quando As coisas Estiverem ruim Eles podem Confiar em mim Que eu vou Estar sempre procurando Dar um jeito De fazer Acontecer Entendeu Então acho que isso Eu fico muito feliz Por isso Agradeço sempre A oportunidade De estar vestindo Essa camisa Porque é pra poucos Né De estar vivendo Um grande momento Como esse aqui No Palmeiras Que é pra Bem menos ainda Né cara Porque é um clube Tão grande como esse Um clube Que passou Tantos jogadores E a gente tá Vivendo esse momento De glória Esse momento de conquista Espero prolongar Cada vez mais Esses momentos Eu conheci pessoas bacanas Lá que até hoje Eu levo Criei uma amizade Boa com as pessoas Que trabalham Lá no Nó do Rei Com o Luiz Com o Luiz Com os meninos brasileiros Que jogam Acho que é um país top Um país Primeiro mundo Pra você se viver Mas Gente Eu gosto É daqui Né cara Eu gosto É do Palmeiras Eu gosto É do São Paulo É aqui Que eu escolhi Que quando acabar Minha carreira Eu vou morar Entendeu Acho que Foi um período Curto Mas foi bom Foi Acho que nove meses Deu nem um ano Foi nove meses Foi importante pra mim Naquele momento Eu ter saído Por coisas que aconteceu Fora Do Palmeiras Fora de campo Acho que Foi pra Dar uma acalmada Foi bom pra mim Foi bom Pro Palmeiras Também Foi um negócio Muito bom Que o Palmeiras fez E graças a Deus Eu voltei Pude Continuar Minha história Aqui no Palmeiras Que Espero que Dure Bastante tempo Eu vou te falar Tem pouco Pra gente ganhar Aquele mundial Eu acho que Foi por detalhes A gente Vai pra prorrogação Toma um gol Faltando Dois minutos Pra acabar Praticamente A prorrogação Nada indica Que a gente ia ganhar Nos pênaltis Mas a chance Era 50-50 Quando tivesse Nos pênaltis A gente fez Uma grande competição E a gente vai Voltar lá A gente vai voltar Sim Foi aí que eu falei Pra ele Falei Do meio Pra frente Você pode Me pôr em Qualquer posição E não é porque Eu tô falando É o que acontece Aqui no Palmeiras Eu sempre joguei Pelo lado esquerdo Pelo lado direito De meia Acho que É um grande treinador Tá fazendo um grande Trabalho aqui no Palmeiras Acho que Acho que o Palmeiras Escrevendo seu nome Tem jogadoras É inteligentes Aqui no Palmeiras Tem jogadores É Importantes Aqui dentro do Palmeiras Que fazem aquilo Que o treinador pede Que compra a ideia Do treinador Isso a gente E o Palmeiras Profissionais Entendeu Acho que é assim É sempre Tem gente No futebol Tem sempre alguém Querendo mostrar mais que você Querendo tomar seu lugar E o Brasil é Foda É assim Felizmente Eu quero Quem não quer ficar aqui No Palmeiras Até Encerrar a carreira Quem for besta Eu não sou Então eu quero 37, 38 Pra mim já deu 37, 38 É o seu limite Agora é o que eu penso Vamos ver mais pra frente A gente fica feliz Que são meninos do bem Tanto os outros Como os outros meninos Que passaram O Verão O Patrick A gente fica feliz Em ver o desenvolvimento Dos meninos E a gente fica feliz Que eles estão sendo preparados Desde a base O João Paulo O Paulo Vito Fazem um trabalho Excelente São pessoas do bem Que eu tenho Converso bastante O João Paulo já Bastante tempo Já virou meu amigo particular Então eu fico Bastante tempo Conversando com ele Fico feliz pelo trabalho Que ele desenvolve Na base Um diretor top Cara, mas Os caras chegam pronto Os meninos chegam Acostumados a ganhar Lá na base Chega que continua Ganhando no profissional Acho que isso é importante Pra carreira deles Você vê o Hendrik Já vendido Um menino que eu também Vi desde novinho Que ele vinha no vestiário Que o pai dele Trabalhava aqui com nós E ele vinha com o pai dele Às vezes aqui no CT Então a gente fica feliz Pelo desenvolvimento A gente respeita muito Esses jogadores Né? Só o Demir Marcão Tantos outros Que passaram Acho que todo mundo Viveu sua fase De conquista Viveu sua fase De glórias Dentro do clube Eu acho que daqui 20 anos Também vai surgir Outros jogadores E vai ser a hora deles O momento deles Entendeu? Mas a gente nunca pode Deixar De agradecer De Reverenciar Reverenciar Esses caras Porque se hoje O Palmeiras Tem tudo isso aqui Foi porque lá atrás Também eles Teve uns Os momentos deles De conquista De deixar o nome Do Palmeiras Ainda maior Então a gente Sempre que eu estou Com esses Jogadores Da antiga Eu sempre agradeço Eles Falo com eles Vamos lá no CT Vamos lá com a gente Vamos almoçar lá Esses dias eu fiz Ali no museu Do Palmeiras Com o César Malu Com o seu Ademi Vamos lá no CT Vamos almoçar com a gente Um dia lá de concentração Hoje o Palmeiras Abre as portas Para esses Para esses tipos De coisas Para o pessoal Antigo vir Para a gente Bater papo Hoje o Palmeiras É uma família Mesmo aqui Não é da boca Para fora A gente vive Como uma família Mesmo Porque as vezes A gente fica mais tempo Aqui no CT Do que em casa Do que com a nossa família Então a gente vive Um ambiente muito bom Muito gostoso Aqui dentro do clube Eu acho que isso tudo Ajuda o clube A ser um clube vencedor Entendeu? Porque todo mundo Quer o melhor Para o clube Aqui Quer o melhor Para o Palmeiras E eu Eu sou diferente Eu vivo Palmeiras Eu sou Palmeiras Então Fico muito orgulhoso E muito Gratificado Por estar vivendo Nesse momento Aqui no Palmeiras Eu sou Palmeiras Eu sou Palmeiras Eu sou Palmeiras